Olá, como estão todos? Como eu disse hoje no Instagram, eu fiz uma breve chamada durante o dia no início da minha caminhada ao Parque Barigui, que poucas pessoas conhecem aqui, né? Mas é um parque muito lindo que nós temos aqui. Eu fiz um chamado dizendo que hoje eu tentaria retomar esse momento com vocês, que já estava bem saudosa. Muitas pessoas vêm trazendo para mim essa frase, Josi, estou com saudades. Eu digo que eu também estou. Pode parecer estranho que eu tenha saudades de não conhecer, assim mesmo, não conhecendo todos vocês, né? Mas quando a gente se dedica e a gente entra aqui com essa intenção de trazer algo, né? Para tentar mudar um pouco o grau de tensão que todos estamos vivendo, de apreensão, é muito bom. O coração da gente fica preenchido de alegria, de satisfação e de amor por esse momento, né? Como eu disse hoje no Instagram, e falo sempre para vocês no canal do YouTube, eu já falei bastante, né? Que eu não tenho, assim, a condição de ser uma YouTuber, né? Eu tenho, assim, um grande trabalho, já, né? Comprometi já a minha vida, a minha rotina diária dentro desse trabalho e eu não tenho como me desdobrar. Muitas das vezes, mesmo querendo estar aqui, não consigo fazer essa multiplicar, ainda não consigo multiplicar a Josimere, mas em breve as coisas vão se organizar de uma forma diferente, até para que eu possa levar os cursos, né? Que eu tenho tantos modelos, tantas modalidades, para pessoas distantes que não conseguem se dirigir e se deslocar à Curitiba ou, principalmente, à Estância Buda Gautama, né? Bom, o que eu disse hoje de manhã? Que eu tinha uma mensagem, né? Já da quarta-feira passada, do momento que a gente tem dentro do trabalho, desculpa, gente, dentro do trabalho de Luxor, né? Da fraternidade, do nosso grupo, e eu tive um bate-papo, assim, com o Mestre Larion, na hora do nosso rosário, eu senti muito forte a presença dele na minha frente, e o diálogo, ele começou instintivamente, é como se eu tivesse essa pergunta dentro de mim já há tempo, há dias, e naquele momento eu olhei para ele e, em pensamento, eu vibrei nessa pergunta, em uma pergunta que eu vou ler para vocês, vocês vão entender melhor. E quando eu vi, eu escutei ele respondendo para mim, eu digo, meu Deus do céu, isso está acontecendo mesmo? Eu estou perguntando e ele está me ouvindo e ele está respondendo. Aí eu fiquei muito curiosa, assim, falei, vamos conversar, né? Pensei comigo, agora eu vou aproveitar esse homem, vou, esse mestre querido da verdade, e vou deixar fluir dentro de mim aquilo que está, assim, latente nesse momento. E realmente estava latente essas perguntas que eu acabei fazendo para ele. Eu quero compartilhar com vocês, porque já tem mais de 25 anos que eu canalizo, que eu converso com os mestres, e que essa mensagem realmente ela foi diferente, ela foi muito especial. Eu confesso que foi uma das mensagens em comunhão divina que eu presenciei, que eu experienciei, como que eu vou dizer, uma das mais elevadas frequências, porque quando a gente está em contato, em comunhão com os mestres, a frequência da gente se eleva muito. Não são os mestres que descem para conversar conosco. Somos nós que em expansão da consciência, com a mente límpida, nós nos entregamos aos céus, eu já digo, né? A gente sobe para poder estar nesse patamar, que é o décimo segundo chakra, né? Que as comunicações angelicais acontecem aí, décimo terceiro para cima. Nós temos 33 corpos de luz, modelo Adam Carmon, e na verdade essa expansão depende de nós, a comunicação superior depende do nosso estado superior. Não temos como ter uma comunicação superior se nós estamos em estágios ou estados espirituais ou frequências espirituais não superiores, né? É compatível e até muito fácil de vocês compreenderem. Mas eu já falo mais um pouco, né? Mas antes eu vou ler para vocês a mensagem como ela aconteceu. Então ela foi na quarta-feira passada, no dia 8 de novembro de 2023, né? O ano que estamos. E eu olhei para o mestre Larion e dirigi a ele uma pergunta. E a pergunta que eu fiz foi, mestre, mestre, por favor me responda o que é a verdade? E ele, como eu disse rapidamente, ele respondeu, a verdade, minha filha, é o que está presente em seu coração quando você está amando. o amor em sua pureza e grandeza expressa a mais pura verdade. Aí eu disse, nossa, aquilo, essa resposta realmente me impactou o coração, preencheu o meu coração. E instintivamente, rapidamente, eu lancei a ele mais uma pergunta. Então eu perguntei, mas mestre, como saberemos se o que nós sentimos quando dizemos que amamos é verdadeiramente o amor? E ele disse para mim, uma sábia pergunta. O verdadeiro amor é aquele que traz paz. O verdadeiro amor é aquele que promove somente a harmonia entre todos. O verdadeiro amor é aquele que compreende. É aquele que acolhe as igualdades porque as diferenças sempre irão existir. É aquele que não acolhe as adversidades naturais da condição humana. O amor aceita, regenera, compreende, acolhe. O amor semeia e multiplica amor em pura reverberação e permanentemente. O amor verdadeiro expressa somente a verdade. Aliás, fostes todos criados para somente amar. Desculpa, gente. Só um pouquinho aqui, que a Josi vai ter que fazer uma coisa. Aí, tudo bem. Voltando. Tudo certo aí? Eu esqueci de deixar no silencioso. Perdão, vamos retomar essa frase, que é muito importante. O amor verdadeiro expressa somente a verdade. Aliás, fostes criado para somente amar e viver o amor da própria fonte divina da tua criação. O amor é a verdade em ação, porque só o amor é real. E digo-lhes mais, todos vocês, todos vocês foram criados para somente amar. O amor faz parte da essência da criação e está dentro de vocês. Em Deus, a criação só conhece o amor. Distante de Deus, a criação vive na ausência completa do amor. E assim, consequentemente, vive da ilusão, das interpretações falhas e falidas, somente da personalidade distanciada de sua própria divindade. Vivendo mais por isolamento de que um dia Deus vos criou. Deus criou sim. Fostes todos criados. Sois um ser puro. Sois seres de puro amor. E conhecendo somente o amor como verdade, o seu único primordial ensinamento foi. Assim disse Jesus. Amai-vos uns aos outros. E a todos, como Deus, vos ama. Desde o primordial momento da tua criação, essa é a verdade, disse o mestre Larion. Larion. Sem amor não há criação. Toda criação somente se manifesta se houver amor. Larion eu sou. Essa é a mensagem, gente, do mestre Larion. Eu consegui ler, aqui eu tô simultaneamente no Instagram e gravando pro canal do YouTube, né? E eu consegui ler, raramente isso acontece, eu acho que era pra ser, então, né? Que uma pessoa que eu não consegui ver quem foi, escreveu. Por que essa mudança de voz? Eu não sei se foi isso que ela escreveu, mas ela falou sobre a minha voz, eu acho. Agora eu já tirei o óculos, se ela escrever de novo, não vou enxergar, né? Porque eu, pra ver pertinho, eu preciso do óculos. Vocês sabem que foi uma curiosa pergunta, e eu adorei essa pessoa ter feito isso, porque ela me dá a oportunidade de dizer uma coisa bem importante pra vocês. Quando eu vou, quando eu me programo pra estar aqui, eu já me programo energeticamente, eu me conecto com aquilo que eu vou fazer, né? Com aquilo que eu vou criar, porque eu faço por amor tudo que eu faço. Então, esse amor, como o mestre próprio colocou na mensagem, é a conexão. A gente se religa, né? Pra fazer algo de bom. Vocês, quando vão fazer algo pra alguém, que vocês estão felizes por fazer algo pra alguém, vocês não ficam no estado de graça? E quando eu venho aqui conversar com vocês, é quase isso. Porque eu fico muito feliz em poder reproduzir algo que tocou tão bem e tão forte o meu coração. E eu reconheço essa mensagem do mestre Hilarion, ou Hilarion, como vocês queiram dizer, que tem pessoas que chamam ele assim, é o mestre da verdade, ele é o mestre da chama verde, divina. Isso acontece porque quando eu estou assim e trazendo algo tão sagrado, eu estou em comum, absolutamente, união com a minha divindade. Então, é claro que a minha voz vai mudar, certo? Eu sinto a expansão quando eu estou fazendo isso, eu sinto a minha religação com o meu eu divino, e aí as coisas saem diferente. E é assim que eu dou meus cursos. Aliás, quem está presencialmente lá, coloca um comentário aqui quando eu deixar o vídeo gravado, se isso não acontece, né? Se eu não fico um pouco diferente lá, quando eu estou falando com as pessoas, no horário do cafezinho, no horário da bolachinha, como que eu falo ali, como que eu falo dentro de sala de aula, né? E aí também as pessoas perguntam, nossa, quando você canta mantras, né? Porque muitas das vezes, em algumas introduções dos meus trabalhos, eu trago mantras. Eu tenho o hábito de cantar mantras há muitos anos, né? Eu fui para a Índia várias vezes, eu tenho o estudo profundo do Bhagavad Gita, eu tenho, assim, uma multiplicidade, digamos assim, bem grande, eu sou universalista. Então, eu tenho essa inspiração com mantras, eu tenho essa inspiração no hinduísmo, no budismo, no budismo tibetano. Hoje, eu estava vendo umas fotos, assim, eu senti uma saudade do Tibete, onde eu estive, em missão crística também, nós fomos com um pequeno grupo, a serviço divino lá, sempre a serviço divino, né? As convocações vieram, a vida inteira eu tive esses momentos de dispensação em vários lugares do mundo. E Deus nos levou, Deus levou todo esse grupo até lá e nós cumprimos com os nossos propósitos o melhor que nós pudemos fazer sempre, né? Mas, quando a gente está conectado ao nosso melhor, só pode sair coisa boa, gente. Então, isso que o mestre falou aqui, em comunhão com Deus, em Deus, nós somos divinos, nós podemos estar ancorando coisas muito boas, porque nós estamos com o coração preenchido, né? Em expansão de luz. Então, as coisas, realmente, elas são diferentes. E o mestre Lerion nos coloca que em Deus tudo podemos. E distantes de Deus, nós somos a pura ou a simples expressão da nossa personalidade, do nosso eu egóico, né? Que muitas das vezes as pessoas não têm consciência do quanto egóica elas são, do quanto elas estão pensando no seu benefício, né? A seu benefício próprio, enquanto elas estão centradas somente no bem-estar delas, né? A nível de trabalho, a nível de qualquer coisa na vida, né? E as pessoas estão no piloto automático e elas não percebem que elas fazem isso. Elas talvez não façam nem por mal, porque a gente sempre fala assim, que para uma pessoa agir diferente, primeiro, o primeiro passo, ela é entender que o que ela está fazendo não agrega. Então, a diferença do ser humano é ter consciência, é perceber os enganos, é perceber os deslizes, é perceber que ela está fazendo aquilo centrado nela e ela talvez nem conheça a satisfação que é quando a gente não está vivendo desta forma. Quando a gente está unificado em Deus, na nossa divindade, e a gente tem um propósito maior, a gente tem vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, e isso acontece naturalmente e com muita facilidade, com muita leveza, né? E isso é tudo de bom. Então, eu sempre penso que todas as pessoas deviam ter essa oportunidade, né? De perceber o quanto elas estão perdendo, né? Quando elas estão minimizadas e interiorizadas dentro das suas próprias necessidades apenas, e elas não estão olhando para o todo, né? Porque é essa a diferença, né? O ego, ele percebe, assim, as necessidades dele e faz os movimentos sempre na direção de um interesse, né? Sempre na condição de Ah, isso vai ser bom para mim. Mas é tão diferente quando a gente diz Ah, eu preciso disso porque, né? Tem que ser meu mesmo. Mas, ao mesmo tempo, puxa, que bom que eu posso fazer algo daquela forma que vai expandir, que vai chegar a alguém. É tão bom. É maravilhoso. Então, a gente, no Espiritismo, a gente fala que isso é viver em caridade, né? Na Fraternidade Branca, a gente chama isso de compaixão. No Hinduísmo, é a compassividade. E até deusa da compaixão, Kuan Yin, ela é a expressão do puro amor. Então, ela só nos ensina a amar e se doar, né? Aliás, todos os mestres, os grandes ensinamentos dos mestres sempre foram a doação, né? Jesus já disse isso para nós há muito tempo. Quem doa sem olhar a quem recebe o retorno daquilo que fez para o outro sem ter consciência. E isso é a sincronicidade da vida. porque o que vai sempre volta enquanto estivermos aqui em manifestação sobre a Terra. Bom, eu acho que falei um pouquinho dessa mensagem para vocês, né? Que a verdade falta só, acho que, um ponto que eu acho bem importante que eu gostaria de ressaltar. que quando o mestre disse para mim assim que quando nós estamos... Eu perguntei, né? Mestre, o que é a verdade? E ele respondeu algo que eu jamais ia imaginar. Eu não estava esperando essa resposta. Ele disse a verdade é o que você sente quando você está amando. Verdadeiramente amando. então, é dessa verdade que nós temos que ter um pouco mais na vida. Da autenticidade do que está verdadeiramente no nosso coração. De nós expressarmos o que a gente carrega dentro desse coração divino de uma forma primordial em todas as ações em todas as formas da vida e da existência. ser amor em ação ser amor às vezes sem a razão porque nós sabemos que o coração em quinta dimensão não é o coração. É sozinho, né? Ele está em comunhão com a mente a mente em comunhão com o coração. Fora da quinta dimensão nós somos muito cabeça muito mente o que a mente está dizendo o que a mente está orientando o que a mente está trazendo mas em quinta dimensão o coração se expandiu. Então, quando o amor faz parte da existência esse é o grau essa é a forma de nós percebermos se a gente está indo na direção certa dentro do processo da evolução humana. O quanto de amor nós estamos colocando no dia a dia em nossas ações permanentemente. Enquanto nós formos somente terceira dimensão o coração vai desconhecer a forma de existir. É isso. Eu vou colocar a mensagem abaixo aqui do vídeo para vocês lerem vou colocar no Telegram vou colocar em todos os lugares que eu puder para que vocês possam ler e reler ler e reler várias vezes várias vezes quanto mais vocês puderem. Tá bom? Infelizmente eu não consigo aqui responder tem um texto enorme aqui de uma pessoa tem outros textos mas eu não consigo responder e qualquer coisa que você achar indispensável manda no Direct que à medida que eu consigo eu respondo. Tá bom? Beijo no coração de vocês fiquem com Deus mantenham-se no amor nós estamos vivendo de forma simultânea eu já coloquei isso aqui e eu já trouxe isso algumas vezes nós estamos no tempo de conclusão entenderam? Tempo de conclusão é qual que tempo é esse Josi? Tempo de conclusão é o que mestre será fiz bem da chama branca divina responde como ninguém tempo de conclusão meus filhos ele já ele fala né é aquele que você acorda de manhã e você pode viver em duas dimensões ao mesmo tempo você precisa escolher qual lado você quer ficar o lado do amor ou o lado da contrariedade então nós se nós escolhemos o lado do amor a gente já vai com tudo assim numa vibração mais elevada desde que acorda e parece que toda a vida fica dentro do sincronismo né as portas vão se abrindo as coisas vão fluindo e a gente vai tendo mais facilidade dentro daquilo que a gente tem que fazer e viver né e a gente consegue assim picos de elevada expressão do amor durante o dia várias vezes aliás eu fiquei dias né eu passei dias passei quase quatro dias em estado elevado estado de graça que foi o movimento que eu fiz o final de semana passado desde quinta-feira até segunda né que eu fiquei mais ou menos envolvida em trazer o doutor Breno Marques para Curitiba que foi na estância Buda Gautama e foi um encontro onde houve um grande profundo aprendizado sobre o comportamento humano como a gente alcançar a reforma íntima em tempo de despertar e sabiamente doutor Breno nos colocou numa elevada uma elevada frequência e foi um espetáculo foi muito bom então escolha todos os dias ao acordar o lado do amor para que você conheça cada vez mais o que é a vida em estado de graça porque ao mesmo tempo que existe isso nós estamos tendo o outro lado que é o lado da regeneração em andamento tempo de conclusão para que se conclua definitivamente ao fim desta linha e um mundo só esteja ao nosso dispor um beijo grande agora eu vou tudo de bom para vocês fiquem em paz fiquem na harmonia e cuidem das suas emoções a reforma íntima é o maior e melhor caminho para atingirmos o caminho de luz que todos nós desejamos conquistar um beijo e até breve e até breve vamos lá A CIDADE NO BRASIL